O que é o Congresso de Gestão de Pessoas? O que é o Congresso de Gestão de Pessoas? O que é o Congresso de Gestão de Pessoas? E coordenadora de projetos do Núcleo de Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho da FIA. Então, a quem eu passo a palavra nesse momento. Alô? Pronto. Pessoal, boa tarde. É uma grande alegria a gente estar aqui, ao lado dos colegas, da Lúcia e do Milton. E, mais do que tudo, é uma alegria a gente ver que falar de serviço público hoje é falar de alguma coisa competitiva, que pode ser trocada, pensada e que foi-se o tempo em que ser servidor público era uma coisa em que você podia se ajeitar. Hoje a gente tem que se qualificar, discutir, interagir e a gente pode ter muito orgulho do que a gente é. Queria também, o tempo eu sei que é curtinho, dizer que essa nossa horinha de compartilhar, espero que a gente possa interagir bastante. E, antes que o Fernando saia da sala, queria dizer que o ano passado ele foi meu aluno retrasado. E, eu vi agora e vi na sala de aula e falei, essa geração tem muito futuro. Primeiro, na seriedade com que trata as coisas. Segundo, na capacidade de encarar desafios, porque muito do que a gente está podendo viver agora é fruto desse esforço em equipe. Então, viu, Fernando? Agora, já posso dizer, olha, ele foi um aluno. Tenho muito, muito orgulho disso e um grande administrador. Então, a gente vai falar hoje de alguma coisa que a gente vive a cada momento, que é integração e bem-estar. Será que é um fator de atração, de acomodação? O que será que faz esse desafio de integração e bem-estar no comportamento humano do trabalho? Eu trouxe algumas reflexões, não propriamente algumas mensagens fechadas, para ajudar a gente a trabalhar como conceito e como ferramentas. Eu preciso só ver aqui. O primeiro problema é o treinamento com os equipamentos, né, pessoal? No final, a gente vai sortear isso e vai sortear outros kits, tá certo? Espero que vocês gostem. Nossa, todo mundo gosta de presente, né? Todo mundo. Bom, pessoal, um dos desafios, claro que a gente está tendo como pano de fundo a questão que a gente tem pesquisado há muitas décadas, que é a qualidade de vida no trabalho. Primeiro desafio, falar de gente é falar de questões pessoais e assumir isso como uma forma de atuação. Então, você fala, não, eu vou falar de políticas. Tá bom, vamos falar de políticas, mas políticas relativas a pessoas. E como que a gente vai olhar pessoas? Uma das formas é reconhecer que as pessoas têm demandas de sensibilidade, de interação, de expectativa, e principalmente de reconhecimento e se sentir pertencendo a um espaço. Então, falar de integração e bem-estar, antes é falar, eu me sinto pertencendo a esse espaço. Quem aqui se sente, vamos dizer, um servidor público, nota 10. Levanta a mão. Nota 10, eu falei, gente. Por favor. Não é uma palestra de acidente de trabalho, né? Quem se sente nota 10 aqui? Vamos ver? Ah, nossa senhora. Você que está aqui mais pertinho, por que você se sente nota 10? Porque eu procuro sempre inovar onde eu trabalho, procuro ajudar os servidores que eu lidero também a buscar inovações. Legal. Então, essa ideia de ser proativa, inovação, e as pessoas com quem eu trabalho, e você tem um cargo de chefia e de liderança, né? Muito bem. Quem se sente aqui nota 4? Ai, gente, vamos simplificar. Tá bom. 4 ninguém. Muito pouco? Muito pouco. 6? 9,75? Ah, então é 10. Dura 4,75, né? Que daí vai, será que vai passar ou não? Quem se sente nota 5? Cima do muro. 6? Opa, achei um 6. Vamos lá. Vou ter que ser bem rápida. Só essa parte que a gente vai conversar. Quem falou 6? Aqui. Por quê? Como você chama? Meu nome é Daniele. Eu sinto que eu tenho muito mais para dar. E... E falta esse espaço. Eu acho que falta esse espaço. Falta... Falta o entendimento, muitas vezes, de liderança, falta abertura. Então, pessoal, olha, apesar de ela estar com vontade de ser 10, falta parceria para as coisas efetivarem. Então, essa é uma questão chave. A gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em grupo. E é como você ir ao festa e não conhecer ninguém, não ter com quem conversar, não saber o idioma. Se você acha uma pessoa que te ouve ou te apoia, aí você se expande. Então, a Dani está precisando, talvez, de boas parcerias. Ou, às vezes, a gente se sente um estranho no ninho. Você quer fazer um monte de coisa, o pessoal fala. Fica quieto que a vontade passa. Está querendo? Fica quietinho. Quer trabalhar? Fica quietinho que a vontade passa. Então, falar em integração e bem-estar no serviço público, com a vantagem de a gente ter uma relativa autonomia de pensamento, relativa estabilidade, primeiro, fazer um bom diagnóstico. Que pé que eu estou e aonde eu vou ficar? E até onde eu posso ir também? Porque a gente tem muitas necessidades para atender. O mais grave dentro do serviço público é a gente trocar estabilidade por submissão, tristeza, trabalho chato, desrespeito, muitas vezes, você é servidor público, está na mamada. E a gente sabe que as coisas não são bem assim, a cobrança é grande, o custo social é muito alto. Então, por que é falar integração e bem-estar? As questões de qualidade de vida são um caminho para você dar um passo, que seria essa percepção pessoal de bem-estar no trabalho. Bom, quais seriam as ferramentas que a gente tem? Então, eu eligi algumas ferramentas. A gestão da qualidade de vida, que seriam escolhas de bem-estar. O que são escolhas de bem-estar? Você tem uma opção, um conjunto de opções sobre aquilo que você pode fazer. Você vai priorizar e a gente fecha numa agenda que vai ser o meu penúltimo slide. A outra ideia é que a gente vai buscar um equilíbrio harmônico nas dimensões biológicas, psicológicas, sociais e organizacionais. Aí, com aquele DNA da saúde, saúde, completo, bem-estar, biológico, psicológico, social e não apenas a ausência de doença. A outra coisa é a entrega. O que a gente, quando está falando de integração, bem-estar, atração, a gente está falando de um ambiente saudável, que envolve atração, que envolve valores saudáveis, integração, emoções positivas e sustentáveis. E aqui a gente tem todo o conhecimento da inteligência emocional. Alguém aqui quer aumento de salário? Quem quer aumento? Quem quer aumento? Dizem que eu estou parecendo o Silvio Santos. Quanto você quer de aumento? Porcentagem. Ah, eu ficaria feliz com 50%. 50%? Será? Nossa, mas, pois é, mas é uma atividade coletiva. Quem levantou a mão lá com a blusa vermelha? Quanto você quer de aumento? 75%. Já ouviram falar no negócio chamado orçamento? Já ouviram o negócio chamado previdência, aposentadoria complementar? Quem vai pagar essa conta? Então, mas a pergunta nem é... Eu esperava que vocês fossem falar valores menores. Está muito defasado o salário. Tem lugares que a gente sabe que é meio complicado mesmo. Tem lugares que realmente, às vezes, você tira do bolso para trabalhar. A gente sabe, mas isso não é a maioria no serviço público. A questão é, quando eu vou pedir aumento, eu vou na lata? Não, eu tenho que fazer uma gestão. Então, a ideia é qual vai ser a ação que vai me levar a um movimento, a uma mudança de atitude em relação àquele ambiente. Hoje, está acontecendo autogestão de carreira. A pessoa faz o concurso, outro concurso, outro concurso. Usa o trabalho atual para estudar para outro concurso. Quer dizer, a gente tem alguns desvios nessa questão da nossa gestão de carreira e da atratividade. São coisas complexas, aqui é muito mais para provocar. Então, eu gostaria de levantar algumas questões ligadas à gestão pública que a gente tenha encontrado como desafio. A qualidade de vida tem que ser conquistada ou concedida? A ideia é de que ela seja compartilhada, que a gente tenha políticas que apoiem e que a gente também seja proativo. Existe diferença entre ações ligadas à qualidade de vida de uma forma ampla, qualidade de vida no trabalho ligada à questão contratual, programas de qualidade de vida no trabalho e gestão de qualidade de vida no trabalho. Quais são os elementos do comportamento organizacional? Essa é a parte mais fácil. Buscar lá a hierarquia de necessidades de Maslow, as questões motivacionais, os estilos de liderança, tipos psicológicos. Então, a gente tem muita informação que, apoiadas por treinamento e por ações ligadas à ação da própria liderança e das políticas públicas, a gente pode caminhar para essa atração. E a ideia é quais são as nossas competências para obter demandas de qualidade de vida. Uma das principais é a gente ser capaz de fazer uma autoavaliação em relação ao grau de exigência do nosso bem-estar e do nosso mal-estar no trabalho. O bem-estar é sinônimo de resultados de alguns eventos de qualidade de vida. Então, se eu sou promovida, a qualidade de vida entra como resultado. A ação era uma mudança de carreira. Quanto tempo tem, Fátima? Que eu não estou ouvindo. Fátima? Ah, não? Então está bom. Falando em atratividade especificamente, a gente hoje tem uma convergência de demandas contratuais. Então, a gente tem tanto a questão da atividade pela internet, tanto a compra quanto a prestação de serviço virtual, os empregos ligados à questão intergeracional, então, estagiário aos 40 anos, essa é uma matéria essa semana. Quando a gente podia imaginar isso? Então, essa longevidade tem mudado essa composição de atratividade no ambiente de trabalho. Se eu pensei em atratividade de estagiário aos 40 anos, é uma sensação de recomeço. Para isso, você tem que ter uma retaguarda financeira, econômica, familiar grande. E o grande, hoje, sonho da maioria da população brasileira são os concursos públicos. Embora o tipo de contratação esteja mudando isso, a gente vai ter repercussão daqui a esses próximos cinco anos. A ideia é de que isso vai mudar, vai restringir. Talvez por isso esse susto de tanto concurso. Como a gente vai atuar quando a gente está falando por que alguém fica em um lugar ou sai de um lugar? A gente tem duas situações, de atração e em oposição à rejeição. E, quando a gente está falando de qualidade de vida, o que a gente busca? Redução do mal-estar e aumento do bem-estar. Aí, há algum tempo, a pessoa falou fala só do bem-estar. Eu falei, fica falso. Parece que é só verniz. Você vai cuidar só das coisas que são mais brilhantes. A gente precisa de um fundo para entender onde está sustentado os nossos desafios, as nossas demandas de integração e de bem-estar. Bom, a gente tem desafios fortes em relação à prática de gestão de pessoas. Em geral, a gente percebe que o trabalho é fonte de identificação. Então, onde você trabalha? Qual é a organização que você trabalha? O órgão público. Desenvolvimento social e econômico quando realizado em condições saudáveis e éticas. Então, eu sempre sonhei em trabalhar em um determinado local. E, às vezes, a gente se decepciona. Fala, onde que eu tinha imaginado que onde eu trabalho não era como eu sonhei? Outra questão é as práticas e políticas de recursos humanos. Elas têm uma base comportamental muito forte, mas não só. A gente precisa também da antropologia, da sociologia, do pessoal de contábeis, a administração, que é o processo decisório. E outra ideia é de que a gente tem um novo ambiente de flexibilização do trabalho com novos postos e combinações. Então, a gente tem as composições dos consórcios e as relações multicontratuais. A ideia é que esse ambiente que está lá no fundo, vamos dizer, um ambiente de manutenção, por exemplo, existem alguns institutos de pesquisa que você tem ambientes que são um centro de invenções. E, às vezes, a pessoa usa aqueles recursos para a conta própria, embora seja servidor público. E a ideia é descobrir como a gente vai interagir e tornar aquele servidor público mais focado no trabalho em si. Do ponto de vista dos problemas que a gente tem hoje, que as questões psicossociais, psí porque pessoa, social porque é compartilhado, ele é uma realidade, muitas vezes, banalizada. Ah, isso é fraqueza. Você não está gostando, se vira. Você já tem o seu salário, o que mais você quer? Esse papo hoje mudou um pouquinho, mas eu acho que ainda é bem frequente. Há muito receio por parte dos gestores de que falar demais de bem-estar, integração e da pessoa vai desviar o foco do comprometimento no trabalho. Há esforço para discutir engajamento e outras ações entre enxeramento, quer dizer, quanto a pessoa se compromete com aquela cultura organizacional, área da educação, saúde, justiça, como ela se identifica com aquele tipo de serviço. Adota-se o conceito de produtividade sem incorporar conceito de gestão de qualidade de produtos, serviços e ambiente de trabalho. Tem que fazer as entregas, as metas. Os dados históricos de qualidade de vida estão altamente centrados em custos médicos, não tanto no serviço público, a gente, às vezes, não tem nem convênio médico. Hoje, já há um maior esforço em relação a isso. Algumas coisas que hoje já são tradicionais no ambiente de gestão de pessoas e atratividade é clima organizacional, positivo ou negativo, redução de acidentes e doenças, que a gente vai ver com o Dr. Newton, melhoria da imagem organizacional, que a Lúcia tem trabalhado bastante nessas questões de qualidade de vida, e a redução do de estresse. Quem está estressado aqui, gente? Tem alguém? Alguém conhece alguém estressado? Como que é alguém estressado? Como que você chama? Jussara. Jussara, você conhece alguém estressado? Todo mundo fala que está, agora não sei se é o estresse. Aí é que é o X. Quando a gente fala de gente, você tem que pegar você como referência. Você, seus amigos, parentes, etc. Você conhece alguém estressado próximo? Que horas são? 15 para as 3. 5 para as 3. Tem mais 5 minutos. De hoje de manhã até agora, você conversou com alguém estressado? Ninguém falou que estava estressado. Alguém conversou com alguém estressado hoje de manhã? Você, vocês estão rindo, riu, dançou. Você falou com alguém estressado? Não? Não. Todo mundo está bem aqui? E você, conhece alguém estressado? Eu conheço pessoas estressadas, mas... Mas hoje de manhã você cruzou com ela? É, acho que estavam devidamente medicadas. Ai, que horror, gente. Maldade. Mas isso já pode ser alteração psiquiátrica. Gente, um dos problemas é, quando você vai fazer um diagnóstico comportamental, qual é a base? A gente tem trabalhado com 12 meses, mas eu vi que não funciona. Então, a gente tem coletado dados, é tipo, nas últimas 48 horas, nas últimas 24 horas, assim como as nutricionistas fazem esses inventários do dia anterior, relato de condições de estresse, de mal-estar, eles têm uma memória bem bacana para 24 e para 48 horas. E a gente está usando esse critério para fazer diagnóstico. Daí vocês, depois, me contem. Então, falar de redução de estresse é levantar dados e reconhecer, numa dimensão de tempo, o que você pode capturar. E depois a gente vê o que pode mudar. Lembrar que aquele espaço lá da frente, daquele fundo de fábrica, de manutenção, algumas vezes há um esforço bastante grande das organizações de criar um espaço artístico e cultural que tem sido um caminho muito interessante para a mudança da cultura, inclusão de valores, respeito de talentos, atração. Se antes a gente ficava num lugar por causa do convênio médico, às vezes a gente fica num lugar por causa do coral. Ou pelo grupo de pessoas com quem você convive. Vocês conhecem alguém? Onde tem coral aqui? Quem participa de coral aqui? Pouquinho, pouquinho. Gastronomia. Não? Dança. Atividade física? Está melhorando. Muito bem. Que outra atividade de qualidade de vida? Viagem, turismo? Sim. Muito bem. Então, a... Oi? A tocar instrumentos musicais também. Muito bem. Bom, pessoal, então, esses fatores extra-trabalho em si também são de retenção e atratividade. Aqui são os marcadores. Quer dizer, vamos fazer uma gestão equilibrada? Aqui são os marcadores mínimos. Aqui, o que contém cada marcador. Esse material vai ficar disponível, mas, se vocês quiserem copiar. E, aqui, qual é a estrutura de decisão que a gente tem utilizado para questões de bem-estar e equilíbrio. depois, a gente vai ter um finalzinho que a gente vai ter para questões. Eu vou atender o prazo. E, nesse finalzinho, a gente pode detalhar a questão da estratégia, a gerencial de fornecedores, como a gente lida com isso do ponto de vista da organização. Lembrar que a gente tem um leque muito grande de ações integradas ao ambiente de trabalho que servem de atratividade, que a gente tem chamado de âncoras. Então, ela não tem só uma função de eliminar o mal-estar, ela também tem a função de gerar bem-estar. Lembrar que o tipo de contrato de trabalho interfere muito na forma como você se vê naquela organização pública, se é estagiário, se é comissionado, se é concursado, e hoje os novos CLTs. Então, isso muda muito essa composição e a política e até a expectativa em termos de retorno financeiro de treinamento. Lembrar que a gente precisa entender que o estresse faz parte da vida e aprender a lidar com ele é importante, mas não ser tolerante com ele. Às vezes, a gente é muito tolerante com sobrepeso, com dormir mal, com aguentar maus tratos, assédio moral. Então, essa tolerância com o sofrimento psicossocial, hoje a gente já tem instrumentos para lidar com ele. Esses dados aqui, eles mostram um pouquinho os resultados de ações e programas numa empresa pública bem grande. E o que apareceu? A gente calculou o esforço e satisfação. Só para destacar o que apareceu mais. O mais baixinho, o clarinho, é o grau de satisfação e o mais escuro é o esforço dos gestores de RH. Então, clima harmônico, o que é clima organizacional, eles chamaram de clima harmônico. Aqui, o PPA, Programa de Preparação para Aposentadoria, que a maioria até está com isso. E o que está aparecendo menos, como esforço e como associação de satisfação, interferência na vida pessoal. Então, muitos servidores dizem que vão para serviço público para ter qualidade de vida, não ter muita pressão de metas. coisas para se pensar, porque metas hoje se pressionam. O significado de qualidade de vida para o gestor de RH é combater a vida sedentária, ter um ambiente físico de trabalho ergonômico mais confortável, entre outros pontos. Então, a ideia é que a gente conseguiu rastrear o significado. Lembrar que, quando a gente está falando de questões humanas, existem hoje muitas premiações, e uma delas é as melhores empresas para se trabalhar, que a gente tem feito lá na FEA e na FIA. E alguns dados sobre isso. Se a pessoa gosta do que realiza, o significado do trabalho é um fator importante de bem-estar. se, uma outra coisa, quanto que o trabalho estragou a pessoa? Quanto vocês melhoraram ou pioraram depois que vocês começaram a trabalhar em determinado lugar? Se não der para olhar, gente, olha um colega, um parente, puxa, está trabalhando lá agora, está bem de vida, ficou assim. Você tem a incorporação. E, às vezes, no período de treinamento, a gente já percebe isso. A ideia do relacionamento como fator importante de bem-estar, óbvio, as relações tóxicas, elas acabam com a vida da gente em todos os sentidos. Às vezes, transforma, a gente cresce, mas, antes, é um sofrimento. A ideia de que a empresa está se preocupando com as pessoas é um fator de bem-estar, alguém está cuidando, está olhando, está sinalizando, e se o tempo é equilibrado. Essa é uma questão muito forte, equilíbrio de vida pessoal e trabalho. O estudo hoje entrou como parte disso. E, aí, já finalizando, o que fazer? Tem muita coisa para fazer. Mas, o que a gente tem proposto, e, aí, eu me inspirei a primeira vez no trabalho que a gente fez na Secretaria de Educação, com a Marluci, a primeira versão dessa agenda eu criei naquela vez com os supervisores de ensino. Eu só acrescentei algumas coisas. Então, é uma proposta para vocês. Olha, tenha uma agenda. Essa agenda tem que ter uma visão integrada. Por que integrada? É muito bom você estar sarado, mas, se você está endividado e solitário, aquela sua atividade física não é suficiente para você se sentir bem. A gente espera uma certa normalidade nessa percepção de bem-estar. Então, é integrar essas dimensões. A ideia é cinco anos, que dá tempo de você fazer faculdade, os filhos crescerem, ter filhos, acompanhar o envelhecimento da família, dos pais, dos avós, mudar de cidade, o que seja, quem sabe, comprar um imóvel, se desendividar, que esse é um outro problema. Então, essa é a visão integrada e cuidando do biológico, ser exigente com os próprios hábitos e não esquecer do descanso. Social, cultivar familiares e amigos. A orientação é estar de mal com a tua mãe, com o teu pai, com o irmão, liga para eles, fica de bem. Conversa, dá trabalho. Às vezes são coisas muito antigas, mas vai atrás disso. O distanciamento familiar é muito adoecedor. Social, cultivar os familiares e amigos, cuidar das contas e do consumo. Shopping, terapia, responsável. Psicológico, buscar autoconhecimento em emoções construtivas. E organizacional, gerir a carreira cada vez mais. Qualificando, se interagindo. E uma outra coisa importante, ser visível. Que muitas vezes você quer alguma coisa, as pessoas não entendem o que você quer naquele ambiente de trabalho. Então, essa clareza, essa visibilidade, ela é importante. Bom, por onde começar? Uma política assertiva de bem-estar organizacional que deve abrir caminhos para a qualidade de vida pessoal. Está certo? E uma música que eu nem trouxe aqui, mas vocês vão saber de cabeça, é uma música que a Elza Soares e o Ney Mato Grosso cantam. Que é, quem sabe, aquele moreninha linda. Moreninha linda, moreninha boa. Sabe essa? E que, para conseguir alguma coisa, tem. Você tem que rebolar, rebolar, rebolar. Gente, não é fácil fazer cuidar do bem-estar da gente. A gente tem que ralar bastante, ir atrás disso, e ter isso como meta de vida. Está bom? Então, essa é uma primeira conversa. E agora eu vou convidar quem que vem primeiro, a Lúcia ou o Milton, para continuar a nossa apresentação aqui dessa primeira mesa. Obrigada, pessoal. Bom, boa tarde. Obrigado pelo convite. Agradeço também em nome da doutora Miriam Chirasso, que é a diretora lá do Prevenir. Eu vou falar um pouco sobre o programa Prevenir, rapidamente, e acho que o mais importante depois é a gente abrir o debate. Acho que é mais interessante. Bom, Prevenir, dentro lá do hospital, é um local que se preocupa com a prevenção. E aí nós temos três linhas principais, que é a promoção da saúde. Nisso que eu acho que mais interessa a todo mundo aqui, é essa rede que a gente tem, junto com todas as secretarias do Estado. E a ideia é trabalhar em conjunto como uma rede, e diferentes secretarias, diferentes setores, porque, como a gente vai ver e está vendo, a qualidade de vida abrange muito ampla. Então, para qualquer lado que você atirar na qualidade de vida, você vai acertar. Pode ser desde a saúde da pessoa, até desde a rua onde ela caminha, até o alimento que ela compra, como é feito esse alimento para ela ingerir. Então, até onde ela mora, enfim. São muitos fatores. Um segundo passo que a gente trabalha é a captação. Ou seja, nós vamos atrás dos... Nós vamos atrás, com rastreamento. Rastreamento, o que é? Você vai atrás das pessoas e faz inquéritos sobre a situação de saúde. Então, afere a pressão arterial, tira glicemia, heteroglicérides, e as pessoas com exames alterados, a gente encaminha para a consulta. E tem o gerenciamento de doenças. Como é que é isso? Quando você tem uma população lá do servidor, que são mais ou menos um milhão de usuários, você tem que conhecer essa população e já prever do que essa população vai adoecer. O que mais ela adoece, para você poder fazer programas de prevenção. Então, se você não conhece a população que você trabalha, é difícil você planejar, principalmente em questão de saúde. Então, a ideia, a comissão intersecretaria, que todos estão convidados a participar, a gente se reúne a cada dois meses lá no Iansp, com representantes de todas as secretarias. Eles não precisam necessariamente... As pessoas não têm formação em saúde. Basta a boa vontade de trabalhar com qualidade de vida. E lá é um lugar de troca de experiências. E a ideia é que esses representantes multipliquem isso para as regionais e para os locais de trabalho. A gente vê que isso é... Daqui a pouco a gente vai entrar em números. Aqui é a data das reuniões. A próxima reunião agora vai ser dia 5 de novembro, às 10 horas, lá no Iansp. Estão convidados a participar. Qual é o objetivo dessa... Por que a gente reúne esses representantes? Muita gente que começa... Ah, quero trabalhar com qualidade de vida, quero trabalhar com saúde do servidor. Mas como? O que fazer? Por onde começar? Então, essas reuniões são interessantes porque a gente sempre aborda um tema de saúde. Vai algum palestrante falar sobre... Teve, eu acho que é o último que foi falando sobre ansiedade até. Vai um psicólogo falar sobre ansiedade, sobre depressão, enfim. Um dos temas mais variados sobre saúde. Depois nós alinhamos algumas metas. Olha, nos próximos dois meses, a gente vai sempre em cima de datas alusivas. Então, esse mês que a gente está vendo, que é o outubro rosa, em cima do câncer de mama, vocês já viram vários... E é bacana a gente sempre alinhar as nossas ações com o que está acontecendo no mundo, porque também reforça o que a gente faz. Se esse mês é o mês de trabalhar o câncer de mama, vamos entrar nesse movimento, porque já está nos meios sociais, todo mundo está se falando sobre isso. Então, isso a gente... Sempre acredito que essa rede, quanto mais gente falar sobre a mesma coisa ao mesmo tempo, fica muito mais fácil, porque a pessoa viu na televisão, viu na televisão uma propaganda, passou, viu um edifício de rosa. Aí você, no seu local de trabalho, fala sobre a importância do câncer de mama. Então, isso que é bacana. Eu acho que o trabalho de prevenção, principalmente, porque a gente nunca acha que vai ficar doente ou que vai acontecer alguma coisa com a gente. Então, a gente sempre deixa para depois ou acha que não é importante nesse momento. E não é de uma hora para outra que um hábito também muda. Para você mudar o hábito de uma população, você leva 20 anos ou mais. Então, é água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Por isso que é importante você alinhar as ações que você faz no seu ambiente de trabalho com o que está acontecendo no mundo. Então, por isso que a gente faz esse alinhamento dessas ações e metas. E eu acho que é um trabalho importante que acontece lá nas secretarias, é a troca de experiência. Porque, como vão representantes de todas as secretarias, é um local de conversar, porque a gente sabe que a sua realidade pode ser parecida com a que o outro fez. Ou você pega a ideia. Ah, fiz tal evento, deu super certo, o pessoal gostou. Então, tem esse tipo de conversa que eu acho que é interessante a troca de experiência. Uma coisa que a gente vê lá nunca dá receita. Não tem receita para você trabalhar qualidade de vida e nem promoção de saúde. Porque a gente não conhece a realidade. A gente pode dar informação técnica, mas como trabalhar essa informação técnica vai à sensibilidade de quem está no local de trabalho. Então, você sabe quem são as pessoas que trabalham com você. Às vezes é uma pergunta. Você sabe quem são as pessoas que trabalham com você? Você sabe a melhor maneira de se dirigir a elas, do que elas precisam? Quer dizer, sempre perguntam. Você sabe disso? Aí, esse trabalho aí, que agora a gente vai mostrar número, ele só acontece por causa dessa parceria com todas as secretarias. Então, não é um trabalho do IANSP exclusivo. A gente viu 45 secretarias participantes, 72 regionais, isso no ano de 2012. 653 atividades desenvolvidas, atingindo um total de 84.157 participantes. É um trabalho de rede, é um trabalho coletivo. O que a gente gosta, lá no Prevenir, é de estimular que essa rede cresça cada vez mais. Eu acho que ela pode crescer. Aí, eu dividi o tipo de atividade, que é legal. O tipo de atividade 1 é simplesmente você ter uma distribuição de material educativo. O tipo 2 tem uma palestra, vamos dizer, tem alguém falando sobre esse tema. O tipo 3, além de ter informação, tem alguma dinâmica que as pessoas participam. E a atividade do tipo 4 é que tem alguma atividade de assistência de enfermo, tem assistência médica, ou tira sangue, ou média pressão, tem uma coisa mais, você vê que é um número menor, a atividade do tipo 4. E elas também vão crescendo em complexidade. Isso aí trouxe para a gente ter uma noção da rede, do número de participantes. A gente sempre está aberto para todas as pessoas participarem, porque a gente quer que isso cresça. Uma coisa que a gente faz todo mês também, que todo mundo tem acesso, qualquer lugar do mundo, são as videoconferências, que você pode acessar pelo computador. Então, uma vez por mês, a gente faz uma videoconferência. Agora, a próxima é em novembro, dia 6 de novembro, das 10h ao meio-dia, obesidade e suas consequências. É uma parceria nossa com a Fundac e com a Tecreg, que é media.escolasdegoverno.asp.gov.br barra iansp. Qualquer pessoa no seu local de trabalho, nesse momento, acessa a videoconferência e pode mandar perguntas sobre variados temas. Então, as pessoas mandam perguntas por e-mail, a gente já responde ao vivo. Eu acho que é uma maneira muito bacana de vocês divulgarem no local de trabalho, quem trabalha com qualidade de vida, porque é só acessar o computador. E, enfim, é uma maneira, acho que, muito prática hoje em dia, porque palestra, palestra, quando você diz, vou dar palestra sobre tal coisa. Em geral, as pessoas não saem do seu local de trabalho para ir assistir a palestra. Então, eu acho que é uma maneira contemporânea de você transmitir informação e é rápida, a pessoa tem um contato direto com o profissional que pode estar no interior, manda, eu acho que é super bacana. A gente realizou, isso também é um convite, todo ano a gente faz um seminário de promoção de saúde do servidor. Esse ano foi no dia 25 de setembro, em que a gente aborda também promoção de saúde, convida profissionais dos mais variados para discutir isso, e vem os representantes, em geral, são encontros muito bacanas. Uma coisa nova que aconteceu esse ano foi o primeiro prêmio prevenido de promoção e proteção à saúde. Ou seja, as pessoas que já fazem parte dessa rede, inscreveram projetos, a gente só aceitou inscrições, projetos que já tinham resultado, algum resultado de promoção de saúde, as pessoas se inscreveram, nós tivemos 20 inscrições, isso dos representantes. Nós selecionamos 10 pôsteres e premiamos os três primeiros. Então, é uma proposta muito legal que a gente quer que cresça. E a gente vê os trabalhos, eu participei da comissão de julgadoras, os trabalhos mais variados, e acontecendo nos locais de trabalho. Isso que é legal. Eu acho que uma coisa bacana dessa rede é que a gente soma. Ah, eu fiz a minha atividade lá, foram 10 pessoas, ah, desanimei esse mês. Mas, quando você vê que você está nessa rede, que são quase 80 mil pessoas participando de atividades de promoção, eu acho que é uma maneira também de qualquer atividade que você faça, por menor que seja, você tem um abrigo, você sabe que tem mais gente trabalhando com você, isso é uma maneira de somar, uma maneira de mostrar que o trabalho ecoa, que as pessoas fazem, porque, às vezes, fica vago trabalhar com qualidade de vida. a gente não sabe, parece que bate e vai embora com o vento, mas não é verdade. Aqui, vou falar dos vencedores, o primeiro lugar teve um empate, que foi o Tribunal de Justiça do Estado, que chama Programa Prevenir Odontológico I, para a prevenção de câncer, e a importância e a influência da saúde bucal na saúde geral. Eles têm dentista lá, eles fizeram um trabalho super bacana com os funcionários lá do Tribunal de Justiça. Tem alguém do Tribunal de Justiça aqui? E o segundo lugar é o programa Viver com Saúde, da Secretaria do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia. E o terceiro lugar ficou com a importância interna de prevenção de acidente e de promoção da saúde dos servidores da SAP, da Secretaria de Administração Penitenciária. Também tem muito, faz muito. Então, eu acho que é uma maneira... E o prêmio é uma maneira também de se legitimar, que está acontecendo o trabalho que as pessoas fazem. Então, a gente está super contente e quer que isso cresça cada vez mais. Se alguém quiser também, a gente manda toda semana, a gente tem um e-mail que se chama relacionamento.sp.gov.br. É só se inscrever, a gente tem uma maneira de enviar dicas de saúde por e-mail para as pessoas. São coisas pequenas, que a gente sabe que a gente lê muito e-mail, ou, então, é uma coisa que você bate o olho e lê em menos de 30 segundos. Você consegue ler o e-mail inteiro. E são dicas de saúde das mais diferentes. Então, é uma maneira que a gente acha também de educação e saúde importante, porque, se você não tem informação sobre saúde, se você não tem... Você não sabe como agir. Há 30 anos, você fumava dentro do avião, dentro do elevador. Aqui, provavelmente, estaremos todo mundo fumando. Hoje já mudou, mas, você vê, foram 20 anos de pesquisa, 30 anos, até o comportamento mudar. Mas isso com informação, com estudo. Foram estudar que as pessoas morriam mais. Por que você está se proibindo? Porque alguém foi estudar isso. Aqui são exemplos do que as pessoas... Você vê que tudo o que eu estou mostrando não é a gente que organiza, mas eu estou mostrando exemplos do que acontece nas secretarias. São as pessoas dessa rede que fazem. Aqui é a diretoria de Andradina, um serviço sobre qualidade de vida. Aqui é um jardim que eles fizeram. Olha o terreno baldio ali. E depois fizeram o jardim. E é bacana. Eu falo, mas o que o terreno baldio aqui tem a ver com a minha qualidade de vida? Mas, depois que você vê que é um espaço de lazer que se transforma com a ação das pessoas, que valores tem? Aqui é um trabalho de horta, na penitenciária de Franco da Rocha. Aqui é um outro de confecção de sabão. Você vê que tem coisas das mais variadas. Mas o que é? Olhar para as oportunidades e transformar. Saber olhar... Por isso que eu ia falar, mas aqui é a confecção de sabão. Então, mas... Nossa, mas fazer sabão programa de qualidade de vida, por que não? Se existe ali a possibilidade de transformar uma realidade. Por isso que é impossível a gente dar uma receita de bolo. Para trabalhar, qualidade de vida no seu local de trabalho. Acho que a gente tem que dar informação. Tem que dar informação técnica. A maneira de fazer isso... A gente não vai sair... Olha, todo mundo agora vai olhar o terreno do lado da sua secretaria e vai fazer um jardim. A gente não vai falar isso. Mas, quando você vê que alguém teve essa ideia, você fala... Nossa, que bacana. Isso aqui eu pus o decreto de 24 de março de 2008, só para a gente lembrar, que fala assim... Os órgãos setoriais em relação ao desenvolvimento e capacitação de recursos humanos nos respectivos âmbitos têm as seguintes atribuições. Eu só deixei em cima de qualidade de vida. Parágrafo 1. Providenciar a realização de estudos e pesquisas para implementação de programas de qualidade de vida dos servidores. E o parágrafo 3. Programar atividades objetivando qualidade de vida dos servidores em parceria com outros órgãos e entidades da administração. Então, quer dizer, está lá no decreto que a gente pode fazer isso. Então, não estamos fazendo... Não estamos contra a lei quando a gente trabalha na qualidade de vida. só para lembrar, porque a gente acha que isso não está escrito em nenhum lugar. Vocês lembram desse decreto? Ok. Bom, a qualidade de vida, segundo a Organização Mundial da Saúde, isso é legal. É a percepção do indivíduo sobre sua posição na vida dentro do contexto dos sistemas de cultura e valores nos quais está inserido. em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações. Ou seja, é um tema muito amplo, se a gente for ver. Eles dividem nas dimensões, na saúde física, saúde psicológica, o nível de independência, ou seja, a mobilidade para as atividades da vida diária, dependência de medicamentos, a capacidade laboral, as relações sociais que entram, as relações de família, relações de trabalho, lazer, e o meio ambiente, o lugar em que essa pessoa vive. Então, como aqui nós temos muitas secretarias e com muitas características, mesmo que cada secretaria trabalhe dentro da... que é a Secretaria da Agricultura, vamos dizer, trabalhe dentro da agricultura somente pensando em qualidade de vida, ela já vai estar fazendo a sua função. Enfim, uma sugestão que a gente dá para quem quer trabalhar, quer começar por algum lugar, aqui eu estou falando principalmente sobre saúde, porque a gente está em um hospital, é a atenção à saúde do grupo do risco, que risco os seus funcionários estão expostos. Então, por exemplo, eu conheço essas pessoas, qual é a faixa etária? Tem mais homem ou tem mais mulher? Eu sei quantos são diabéticos, quantos são hipertensos, quantos são controlados ou não, porque doença crônica é uma coisa que tira muita energia da pessoa, e tirando a energia e a capacidade vital, se a pessoa está descontrolada, principalmente, não está com a saúde em dia, a qualidade do trabalho cai, a qualidade das relações sociais cai, pode entrar em depressão, então, são vários, ela se sente impotente, então, porque hoje em dia, principalmente no idoso, uma vida saudável, não é necessariamente que você não tenha doença, principalmente acima de 60, é assim, você consegue ter uma vida normal mesmo com as suas patologias, então, ser saudável não quer dizer não ter nenhuma doença, é conseguir conviver muito bem com elas. Vou trabalhar para alguma coisa, por onde começa? Os pilares da promoção da saúde, que é a alimentação, atividade física e sensação do tabagismo. com a alimentação e atividade física, aí a gente já previne inúmeras formas de doenças crônicas, e câncer, inclusive. E outra coisa que é importante da gente falar é a preparação para a longevidade, a gente fala, gosta mais de falar de preparação para a longevidade do que para a aposentadoria, porque parece que é mais animador, a longevidade, a aposentadoria ainda dá uma coisa assim, pôs o pijama. Então, a longevidade não. Hoje em dia, a gente vê com o aumento da vida das pessoas, depois que elas se aposentam, elas têm 30, 40 anos de vida ainda pela frente. Então, o que elas vão fazer nesses 40 anos que elas têm? Não é parar. Outra coisa importante é buscar parceiros, em associações de funcionários, sindicatos, prefeituras, universidades, porque, às vezes, eu quero fazer um projeto e estou vendo que a minha população talvez está acima do peso normal. Mas e o que fazer com essas pessoas? Não tenho conhecimento, mas, às vezes, tem algum lugar que tem uma faculdade de nutrição que precisa de gente para fazer um trabalho, para trabalhar em parceria. Você pode ir tramando essas parcerias, mas isso acho que é em cima da realidade de cada um. Mas acho que a primeira coisa é conhecer essas pessoas. Quem são as pessoas que trabalham com você? Quais são, além dos objetivos de vida, mas como é que está a saúde delas para que você possa intervir? E, em um minutinho, eu vou falar as outras coisas que a gente faz lá no Prevenir, que tem o PAI, que é o Programa de Atenção ao Idoso, que tem várias atividades para pessoas acima de 60 anos, um programa de gerenciamento de crônicos vinculados a CEMAS, mais no interior de São Paulo, e a vigilância em saúde, que a gente vai atrás lá de pacientes, principalmente do hospital, a gente vê que o exame está alterado, principalmente a hemoglobina glicada, que é a glicemia, e o BIHADS, que é o exame da mamografia, se está alterado, ele não tem consulta marcada, a gente liga para a casa dele marcando a consulta para que a pessoa não tenha atraso no diagnóstico, enfim, e mais rapidamente faça o controle. E, agora, começamos também o grupo de medicina do exercício, que a gente está recebendo muitos idosos, e a gente viu que quase 35% saíram da fila de cirurgia, principalmente de joelho, depois que começaram a fazer atividade física. Isso já é até muito comprovado, quanto mais você faz atividade física, menos você toma remédio, você toma menos remédio, você sente menos dor, tem uma qualidade de vida melhor. Então, aquilo que eu falei para vocês lá atrás, vai começar a trabalhar com saúde, começa com alimentação, atividade física e sensação do tabagismo. Bom, como já tem aí gancho para muito tempo de trabalho. Então, obrigado. Até mais. Obrigada, Milton. Quer dizer que tem um pacote de serviço prontinho lá para o pessoal utilizar e recorrer a vocês para poder fechar as demandas que eles têm. Então, agora, a gente vai ouvir a Lúcia. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Eu fico muito feliz de estar no Congresso, mesmo porque conheço metade de vocês e vocês conhecem uma parte do meu trabalho. E isso me deixa muito à vontade para estar aqui e dizer algumas coisinhas. Mas antes, vamos levantar um pouquinho para fazer uma pequena dinâmica para que vocês entendam o meu trabalho. Mônica, tenho uma assistente. Imaginem vocês que eu tenho uma assistente no Qualidade de Vida que desde ontem não dorme porque estava esperando essa atividade. Meninos da esquerda, prestem atenção porque uma bola irá passar por vocês. Os três primeiros que tocarem na bola vão procurar a Mônica e deixar o nome. O mesmo acontecerá daqui a pouco com vocês à minha direita. Mônica, um, dois, três. e já pegou bem aqui. Os três primeiros. Pegaram três? É, vocês deixaram a desejar agora, hein? Os dois que pegaram. Eu vi duas. É você, por favor. Falta mais um aqui, Mônica. Vamos ser justos. ninguém pega. Meu Deus. Vocês vão entender já já isso. Toca, é o que toca. Não precisa necessariamente pegar. Não, não, depois, Mônica. Eu preciso de rapidez agora. Mônica. Isso, deixa com elas ali. Nome completo, por favor. Vocês vão entender o porquê. Vamos lá. É tocar, hein? Tocou, corre aqui. Um, vai. Tocou, dois, três. As três que tocaram na bola. Podem se sentar. Acalme-se, vai ter daqui a pouco mais uma sessão bola, não é assim? Na verdade, isso tudo que aconteceu aqui foi o que aconteceu na minha secretaria em 2006. Chegaram a perguntar o que é qualidade de vida e quem é que vai tocar a qualidade de vida. Ninguém sabia o que era, ninguém sabia como tocava. Jogaram uma bola. Vamos ver qual é o servidor que pega. E como vocês viram no meu currículo, eu sou a única neste congresso que está escrito assim, ó, passagem pela Secretaria da Segurança Pública e saúde. Quando eu entrei no governo em 1980 e foi na Secretaria da Segurança Pública, se eu chegasse lá com esse tópico, passagem pela Secretaria da Segurança Pública, eu estaria perdida. Então, meu secretário que era da cultura observou isso e falou, deve ser ela a pessoa responsável pela qualidade de vida. Ela tem passagem, gente. Ninguém foi procurar o meu prontuário, que até hoje eu não entendi direito para que ele serve lá nos nossos recursos humanos a não ser para juntar ácaros. quando alguém precisa de uma pessoa qualificada e técnica, eles não vão buscar o prontuário. Se buscassem, o meu teria que vir um carrinho. Mas tudo bem. Eu assumi a qualidade de vida. Onde é que eu fui buscar os meus recursos? Primeiro, com o doutor Milton e doutora Miriam Shiratsu, porque eles entendiam de prevenção. E lá no compom, tudo que compunha, estava escrito no quarto item qualidade de vida. Então, eles devem saber me dizer como começar. E aí, começamos para identificar os nossos servidores. Quem estava em grupo de risco, obesidade, hipertensão, diabetes, tudo isso que foi falado. E aí, eu descobri que 32% do meu grupo era diabético. Havia um consumo de água incrível naquele prédio e de utilização do sanitário. mas eles não sabiam que eram diabéticos e viviam um oferecendo balinha para o outro. Que triste. Aí, descobrimos que 22% eram hipertensos e viviam comendo batapá no bairro, ali por perto, onde a maioria dos restaurantes, porque é na Cracolândia, não sei se todos conhecem, se um dia quiser nos visitar, por favor, estejam lá, não se serve comida para funcionário público, não se servia, né? Era arroz e muita gordura, gordura de porco. Eles passavam mal, ficavam vermelhos, não conseguiam nem fazer atendimento e não sabiam que eram hipertensos. Então, aí, começou uma outra série de coisas. Criamos um logo que não fosse aquela carinha risonha que eles identificavam como sorria, você está sendo filmado, não. Criamos um guarda-chuva que eles entendiam que era festa. Eu estava na Secretaria de Estado da Cultura. Esse cabo do guarda-chuva, propositadamente, está virado para o outro lado da página. Ou seja, não é um trabalho fechado, ele não é cultura só da dona Lúcia, não é dona Lúcia que faz qualidade de vida. Na Secretaria da Cultura, nós aceitamos pessoas que façam sugestões, nós chamamos para participar. Esse guarda-chuva está sempre virado para o lado aberto. qualquer um pode pegar o cabo e seguir. Aí, nós precisamos dizer a esse funcionário a que viemos. Então, nos sentamos, o RH, os gestores. Na época, em 2006, nós tínhamos esse total de servidores e de terceirizados e conversamos com eles. Estamos aqui para definir algumas coisas, para melhorarmos, promover a saúde do servidor no ambiente de trabalho, trabalhar a integração entre os servidores, por que será? Vocês têm algum problema de integração em suas áreas? A cultura tinha. Imaginem vocês que um secretário adjunto em 2007 chegou num elevador lotado, mas cabia ele. Ele entrou e disse, bom dia! Ele repetiu, bom dia, mais sério, olhando para ele. Até que uma servidora falou, dá para tirar o pé da porta, senão o elevador não vai. Ele foi me procurar imediatamente. Dona Lúcia, o que acontece com essa secretaria? Eu disse, bom dia e fui recebido muito mal. Eu falei, mas o senhor é da DA? O que é a DA? Divisão Administrativa. Não, o senhor é do Recursos Humanos. Não, eu sou o secretário. O senhor disse isso para eles. nós temos aqui um problema sério. Eles não se conversam se eles não forem do mesmo setor. Mas o que fazer para melhorar? Falei, oh, se é o secretário que está me perguntando, melhorou. Aí começamos a rever todos os processos da secretaria. Processos que eu digo para vocês é tudo que se faz. E a secretaria é cheia de festivais, de oficinas culturais. O que esses funcionários sabiam sobre isso? Exatamente. Está vendo que lindo? Nada. Eles eram apenas a pessoa que fazia os processos. Aquele que abria burocraticamente cada processo, mas que nunca tinha sido convidado a participar de nada. Mesmo porque gestores anteriores olhavam para os nossos servidores e diziam nossa, que mal vestidos, não? Lúcia, eles são mal educados. Lúcia, como assim? Isso é servidor público? Nós estávamos há 14 anos sem um reajuste salarial e, claro, que qualidade de vida não é salário no bolso, porém, em 14 anos, gente, já estava dando para se tocar. E aí, o pessoal começou a mudar, exatamente, começou a perguntar nas secretarias, por que você não está melhor? Por que você não fez um curso de aperfeiçoamento? Porque não dava, já não estava dando para comprar o pão. Então, o qualidade foi bom até nesse sentido, porque os alertou que para ser feliz, um dos quesitos é que eu deixo pelo menos a sobrevivência mínima na minha casa, não é? E aí, houve os reajustes, enfim. E começamos a fazer outros trabalhos, como vocês podem ver aí, tem uma porção de trabalhos. Sobre o antifumo, nós conseguimos o curso, os projetos, conseguimos que alguns deixassem realmente, fizemos caça-talentos, começamos a comemorar aniversário, engajamos essas pessoas na solidariedade. Hoje, a Secretaria da Cultura é uma das meninas dos olhos da Primeira-Dama. Por quê? Porque nós temos uma corrente, se chama Corrente do Bem. Essa Corrente do Bem, hoje, possui 16 voluntárias que levam lã da Paramon, que são doadas pela Paramon, para as suas residências, convidam amigas, fazem chás e trabalhos maravilhosos. Em breve, a Primeira-Dama agora acatou nossa ideia de publicar essas fotos. Então, vocês poderão ver trabalhos muito bonitos, não só da minha secretaria, como de outras. Aqui, um pequeno e breve para vocês verem as fotos das atividades. Esse senhor que aparece aqui do lado, que é muito bem, olha ele aqui, ele já faleceu. Ele, nesse momento, fez uma palestra para a gente como quais são as possibilidades de emprego após os 50 anos. O professor Lacerda aí tinha 85 anos e é o fundador da Escola de Turismo de São Paulo. É a única escola credenciada. Infelizmente, ele nos deixou esse ano, mas, antes de partir, ele me disse o seguinte, Lúcia, eu sei que estou indo. Fiz a palestra, ele é muito maravilhoso. Estou começando a organizar o Qualidade de Vida lá no céu, hein? Você já sabe quem vai fazer parte da minha equipe. Eu falei, eu espero que demore um pouco. Semana da Mulher. Então, aqui nós costumamos sempre estar comemorando, e lembrando a mulher do seu papel fundamental, principalmente numa Secretaria de Estado da Cultura, onde 70% dos funcionários são mulheres, 25% de homens e outros tantos, nem tanto. Mas, enfim, todos eles participam. E aí vocês podem ver a abestada. Eu estou cantando, porque, na Secretaria da Cultura, você tem que dançar e rebolar, não é mesmo? Tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, nas fotos, vocês verão essas coisas. Aqui foi a caminhada ao zoológico, uma caminhada muito interessante, parceria com o zoológico, que está aberto a fazer parceria com todos vocês, como já foi falado nas nossas reuniões Prevenir. Mas, até agora, eles não estão recebendo nenhuma inscrição. Então, se tiver alguém aqui do Qualidade de Vida, por favor, é um passeio maravilhoso, o seu servidor pode ir com alguém da família, ele vai se divertir, o zoológico nos recebe de braços abertos e você ainda pode fazer um piquenique depois do evento. Aqui, nós começamos a estimular que houvesse os treinamentos, e não só em São Paulo. Os nossos grupos, inclusive as meninas, estão aqui, Moniquinha, Glorinha, não é? E elas foram para Brasília, Rio de Janeiro, para começar a entender um pouco sobre o trabalho do RH. Não Qualidade de Vida, a parte legislativa, que começou a aparecer novas leis, novas formas de ver, vamos ver com os nossos amigos. E a nossa secretaria entendeu que era importante. Aqui são as mesas de comemorações. São adversários do mês, são pós-palestras. Nós fomos começando a receber esse servidor com mais carinho. Não é aquela história de que ele só vai para um evento se ele tiver comida. Não. Era um momento de confraternizar, de agradecer pelo momento, pela vida. Aqui, começamos a ajudar os asilos, abrigos e orfanatos. Isso tudo foi doação de servidores e, depois, a gente ia lá para a gente poder comemorar com eles. E, mais uma vez, depois eu vou dizer por que eu faço isso. Essa mesa de Natal foi produzida pelos próprios funcionários. Eles pediram Dona Lúcia, podemos fazer um café de Natal? Eu falei, pode ir. E, propositadamente, eu cheguei mais tarde. Dona Lúcia, não é? Aí, aqueles olhinhos faceiros olhando para mim. Não tem problema, Dona Lúcia. Abriram a porta. Eles montaram. Depois de terem visto várias e várias montagens. E eu tenho a honra, inclusive, de recebê-los após a aposentadoria. Me convidam para almoçar e eu tenho um péssimo hábito. Eu vou. Nunca me convidem, porque eu vou. E aí é sempre assim esse prazer. Aqui são os festivais que eu falei para vocês, que eles não conheciam. Eles só faziam a parte administrativa. Começamos a levá-los para ver tudo isso. E, mais de uma vez, Dia das Bruxas. Fala sério. Dia das Bruxas. Nem é da nossa, o nosso folclore. Acontece que eles ficaram tão assim estimulados pela creche dos filhos que veio o pedido. Vamos fazer o Dia das Bruxas e as diretoras todas assim. O que é que vem agora? Então, veio isso aqui. A maior bruxa da secretaria. Campanhas de saúde. Eu consegui um grande parceiro, que é esse que distribui as bolas também, que é o bebê. Já que o Prevenir nos solicita as campanhas, eles não têm recursos humanos para estarem atendendo todas as secretarias. Então, nos foi concedido abrir parcerias. E aí, fazemos anualmente, já é a sexta campanha, a cuidade visual, pressão arterial e o monitoramento do diabetes. Psicodrama. Também é uma coisa que a gente conseguiu com o Prevenir. Vamos conversar mais de perto com eles e saber como anda a felicidade e sua satisfação do trabalho. Esse trabalho foi ótimo e haverá novamente semana que vem. Apresentação de dança do ventre com integração entre gerações. Por que é ridículo uma mulher de 60 anos fazer a dança do ventre? Alguém me explica? Então, ali nós tínhamos vó e a neta fazendo a dança e eles puderam entender um pouco sobre a vida. Show de talentos foi quando eu resolvi perguntar, alguém canta? Quem toca violão? Então, conhecemos um arquiteto, Lança. Ele tem uma banda de rock em Santos. Ele se predispôs a estar falando conosco Aquela ali é a minha sucessora, Deise. E nós, então, fizemos um grande grupo de canto. Aqui, nós descobrimos que não podíamos conversar na rede oficial. Eu precisava saber mais de todo mundo e criei o acusp.ning que foi também objeto do prêmio Mário Covas. Esse site nos possibilitou saber, por exemplo, para quem você daria o ovo de Páscoa esse ano. Sabe por quê? Esses são os líderes. Então, eu pude identificar com quem eu tinha que falar. Nesta outra, concurso Dia das Mães, quem seria a mãezona da secretaria? A primeira que ganhou foi essa senhora. Ela foi, em cada setor, ameaçar cada funcionário que, se ela não ganhasse, não falasse mais com ela. E eu fiquei sabendo. Mas tudo bem. Esta outra senhora, ela não apareceu aqui, a outra senhora que tinha, ela ganhou em segundo lugar. Eu só ia dar um prêmio para o primeiro mesmo, porque sou eu que faço os prêmios. A minha secretaria não disponibiliza a verba. Então, eu montei o café da manhã para ela e para a outra. E foi um trabalho maravilhoso e também cantamos. Concurso Orbe de Natal, a mesma coisa. Os departamentos montaram, reciclável, e aí teve um que ganhou. Enfim. E a corrente do bem, né, Glorinha? Eu agradeço muito, que é uma das participantes mais ativas. Nossa caixa, doamos 347 objetos. Quais os desafios da cultura? Mais palestras com motivações e orientações diversas, inclusive TID. Caça talentos, intersecretarias, porque nós já conhecemos os nossos, queremos dividir e competir também. Passeios de integração entre setores e secretarias diversas. A se o Estado soubesse o que o Estado sabe. E aí... Obrigada. Ah! Tenho um contato meu do Hotmail. Quem quiser, por favor, pode me incomodar à vontade. Eu tenho um enorme prazer. Hoje tem uma semana que eu estou aposentada. E, como dizem alguns amigos, você poderia estar em casa. Mas esse não é o meu perfil. Eu estou aqui com o enorme prazer de estar falando com todos vocês. E qualquer coisa que eu puder ajudar, conte comigo. Obrigada. Nossa, quanta coisa. Agora, queria agradecer muito a Lúcia e o Milton. E agora a gente vai ouvir as perguntas de vocês, interagir e tentar compartilhar um pouquinho mais a partir do que vocês já ouviram e do que vocês gostariam que aprofundassem. Tem as questões? Agora eu vou precisar do óculos. Isso é um fato. Obrigada, mãe. Você aposentou e passou o programa para alguém? Para uma sucessora? Está certo. Então, pessoal, uma das coisas que eu acho que essas duas apresentações mostram é que a gente pode dar o próximo passo, que é amadurecer um pouquinho mais o conceito em termos de gestão. ter a missão, mas também agrupar, consolidar os relatórios. E incluir nos relatórios como foi feita a avaliação, metas de adesão. E uma coisa curiosa que a gente tem visto é que existe muita oferta, mas baixa adesão. E o custo disso, às vezes, também não é muito claro. Bom, pessoal, vamos lá para a primeira questão. Nossa, é CIPA. A questão é CIPA. Gente, é legal vocês colocarem o nome, porque a secretaria, assim, a gente entende melhor a demanda. Aí, Milton ou Lúcia, vê quem quer responder. Na minha unidade, foi solicitado que a CIPA organizasse eventos para o Dia Mundial da Alimentação Saudável, a fim de cumprir o estabelecido pelo programa Prevenir. O objetivo era cumprir meta de evento com foto. Eu estava vendo as fotos aqui, como são importantes as imagens, mas como é importante também classificar dentro de que meta está. Uma agenda de qualidade de vida. não foi, agora sim, ofertado qualquer apoio. Essa é a parte dolorida. Qualquer apoio, projeto, forma de realização, folder, contexto etc. O que exatamente... Eu já sei para quem vai a pergunta. Milton, o que exatamente é a intenção do Prevenir? Metas, agora ela já radicalizou, metas demagógicas. O que falta ao projeto para chegar realmente ao público-alvo de forma efetiva? Acho que ela está insatisfeita. Eu vou simplificar a pergunta. Qual é a meta do programa Prevenir? E como vocês lidam com essa percepção de demagogia na proposta do Prevenir? Eu acho que, assim, tem duas questões, né? Eu vou pedir só, Milton, só te interrompendo. Ah, tá. Fala bem curtinho, porque o nosso tempo é bem restrito. A gente está com cinco questões, por enquanto. Eu acho que, assim, para o Estado, quanto menos gente fica doente, menor dias de trabalhos perdidos. E, consequentemente, ele economiza milhões de reais por ano. Para a gente, para o Prevenir, eu como médico, de lá, a minha ideia é que, quanto mais gente fique doente, melhor qualidade de vida tenha. A ideia é que a gente consiga convencer o governo da importância que tem em investir em qualidade de vida das pessoas para que, realmente, a vida dela seja melhor. E isso vai de encontro com a economia que o Estado faz. Se a gente conseguir juntar essas duas ideias e convencer que o investimento faz sentido, né? Faz sentido investir em qualidade de vida. Por isso que eu ia falar, não tem como realizar a minha tarefa. A gente precisa provar ainda que isso faz bem. Então, eu acho que a gente ainda está nesse caminho de provar que a qualidade de vida faz bem para o funcionário. E isso, tanto o governo precisa ficar feliz, quanto, eu acho que o indivíduo. É uma via de mão dupla aí. Não, eu acho que o termo demagógico é um termo forte e é real, porque a história da humanização também sofre esse problema. Quer dizer, será que está banalizando a dor? Será que não vê que a pessoa precisa de aumento de salário? Será que a questão da saúde pode estar ligada a questões mais profundas em termos de proteção ao trabalho, plano de carreira? Então, esse é o desafio mesmo estratégico do gestor na hora de trazer, talvez definir a missão para um ano do prevenir de uma forma específica, que é a corresponsabilidade. Por isso que a gente gosta de documentar e apresentar números. Eu falo, foram feitas tantas atividades, tantas pessoas participaram. Agora, o importante é medir impacto. Isso melhorou? As pessoas faltaram ao menos no trabalho? Elas estão mais felizes? Que instrumento você utilizou para medir? Eu acho que esse é o grande desafio. Como medir? Tem instrumentos de qualidade de vida? Tem vários instrumentos. Eu acho que a nossa função é provar que isso é importante. Eu acho que é o principal desafio. Está certo. E nessas medidas, a gente tem hoje muito mais dado médico e de adesão, mas tem pouco de avaliação. Gente, vai ser impossível responder tudo. Então, eu vou fazer as perguntas todas para vocês refletirem sobre a resposta. Aí, a Lúcia escolhe uma para responder, eu escolho outra e a gente encerra. Eu acho que é isso em termos de tempo. Fernando, só uma sinalização. Só para porque quem perguntou gosta de ouvir a pergunta, sim. O Iansp, só que quando tiver palavrão, eu vou fazer bip. No Iansp existe o projeto Quer, porque ele não faz parte. Por que ele não faz parte do Prevenir? Como vocês enfrentam o desafio para a contratação de serviços para a promoção da qualidade de vida? Que é a coisa do fornecedor. Isso é um pip, não. Eu acho que é um nó, porque o cara vem de ginástica laboral, mas, às vezes, não tem nada a ver, não tem diagnóstico, etc. E tem gente boa também disponível. Quais os instrumentos para lidar com agentes estressores? Que foi falado na explanação. Se vocês quiserem, eu posso responder isso. dos agentes estressores. Participar do início do programa... Participei do início do programa do Prevenir, na Secretaria da Agricultura de São Paulo. Fui para o interior, setor da fazenda, e, até hoje, ninguém tem conhecimento, lá em 1999, do trabalho e não conseguir conhecer a comissão. Como fazer para a cidade de Piracicaba? Já fui no Seama e nenhum sucesso. Quer dizer, ela quer aplicar o que ela aprendeu e não conseguiu se conectar. O FB, o Facebook, não estava com boa visibilidade, nem o Twitter. Bom, essa é para o Dr. Milton e para a Lúcia. Quais as dificuldades legais para estabelecer parcerias? Ah, essa é para os dois. E o outro só para o Milton. Fale sobre o programa SP Educação com Saúde. Vocês veem que dá para fazer mais um congresso inteirinho com essas perguntas, não é? Essa está cumprida aqui, bem bom, hein, gente? No Estado de São Paulo, temos um decreto das competências que aponta como atribuição da área de RH, esse é um outro abacaxi, implementar ações e projetos de qualidade de vida, porque ele mistura com a Secretaria de Saúde, de qualidade de vida do servidor. Contudo, uma das maiores dificuldades encontradas pela área de RH para implementar essas ações é a falta de apoio dos gestores, sobretudo das pastas, das maiores pastas. Gente, isso daqui é na França, no exterior, não é aqui. Que tem uma visão equivocada desse tipo de ação. Por quê? Essa pergunta já é uma resposta. Acham que elas apenas afastam o servidor do trabalho, não trazendo ganhos à administração, o que o Milton tinha sinalizado. Como lidar com isso? E implementações efetivas de saúde e qualidade de vida nos órgãos públicos paulistas? Bom, vocês decidem. Tá bom. Gente, vamos ficar lendo aqui até meia-noite. Acabou aqui. Depois a gente pode... Também, vocês deixam um e-mail, quem quiser a resposta, pode deixar o e-mail que a gente pode responder. Oi. Podemos fazer assim, se vocês acharem legal. Conforme passamos nos outros segmentos, o que ficou acordado? Quando fossem muitas perguntas, nós iríamos responder e estaria à disposição no site da UCRH. Então, assim, poderemos ler mais tranquilamente, responder e vocês poderão acessar o site da UCRH. E lá estarão as respostas para todos vocês. Ok? O que é o mais gostoso, eu acho, nesse tipo de encontro é a proximidade. Parece que a gente tem um nível de comunicação bem próximo, todo mundo sabe o que está fazendo. E o outro passo é como a gente vai amadurecer e tornar isso estratégico. Por que será que a gente precisa dar tanto de explicação sobre o óbvio, né? Assim, todo mundo precisa de plano de carreira, todo mundo precisa de bem-estar, né? Então, esse próximo passo que eu espero que a gente possa vislumbrar quando a gente está discutindo sobre bem-estar, né? Então, as duas últimas perguntas, Milton e Lúcia. No departamento de estradas de rodagem tem funcionário CLT, essa é uma questão das relações multicontratuais, que não tem direito ao Iansp, mas que gostariam de participar do projeto. Não será possível para o futuro o servidor seletista fazer uso do Iansp? Há alguma demanda em relação a isso? Foi a Marli Carolina que perguntou. E agora um elogio, Lúcia. Conheci seu trabalho como convidada em passeios da cultura, o que falta para outras secretarias seguirem seu exemplo. Parabéns, Andréia. Muito bem. Palmas para eles. Então, tá. Então, eu acho que o Milton fala, depois você fala e eu falo, a gente se é. Então, é assim. Hoje a gestão está passando por uma fase de transformação. E até eu respondi para a Nancy por um e-mail que nós teremos que aguardar esse programa todo que vocês viram, o meu filho de sete anos, que está na UTI, porque eu me aposentei. E agora a visão é outra e a minha sucessora também não acredita nesses projetos. Então, nós temos agora que esperar um pouquinho. E, quem sabe, provocado por vocês, a gestão da cultura volte a pensar nos passeios, que são muito interessantes. A Secretaria da Educação tem micro-ônibus, que o Padula cedeu várias vezes para a gente. Dá para fazer um trabalho bonito. O Parque Ecológico do Tietê tem uma monitoria gratuita. O Fernando está lá, maravilhoso. A Silvia sabe disso, da EE, que tem um trabalho magnífico. Nós temos a SAP, Saúde Mental. Quer dizer, nós temos muitos trabalhos, viu, Nancy, que deveriam estar aqui nos próximos congressos. Enfim, perguntem para a Secretaria da Cultura. Podemos participar dos novos projetos? Por essas apresentações, a gente vê a qualidade e o volume de ações e programas. Eu acho que seria interessante publicar, assim como a gente tem o Vigitel, tem a Agenda 2021 e outras agendas. Então, juntar isso e publicar. A gente sabe que publicação nem sempre é uma coisa simples, mas aí você tem a documentação, o acesso e, principalmente, método de multiplicação e análise. Porque, pelo que se sabe, a gente tem muita fragmentação de método. Será que o método é fotografar e comentar? Será que o método é diversificar? Porque isso pensa no gestor. Agora, o que é mais problemático? Você tem um monte de coisa, uma cesta cheia, uma mesa cheia, linda, e o pessoal não usufrui e não percebe aquilo como feito para ele. Acha que é feito para fazer média com o governo, para conseguir promoção própria, para se projetar. Então, há uma cisão entre a natureza da ação e como as pessoas percebem essa entrega e fora de fazer. Isso envolve um esforço a mais, porque não são programas tradicionais. Então, tornar isso como parte da cultura. E acho que a grande falha é a falta de diagnóstico. A gente trabalha muito mais por imitação, por repetição, do que por diagnóstico da pessoa, do servidor. Essa é uma coisa que acho que, para os próximos anos, seria importante focar. Quando você perguntou? Por que eles não gostam? Por que eles gostam? Eu acho que, assim, primeiro, tentando responder todas as perguntas rapidamente. Não, só uma. As outras, o Fernando sugeriu que a gente vai sortear, entre os perguntantes, o livro. E depois a gente também responde para eles. O objetivo, assim, nosso não é cumprimento. O objetivo é a felicidade das pessoas. Acho que, às vezes, a gente confunde, que a gente trabalha a promoção de saúde, porque a gente quer ver as pessoas melhores. A meta, eu acho que é ficar acima da gente. A gente quer o bem do próximo. Mas, se você começa a trabalhar nesse ponto de vista, a coisa amplia, deixa de ser uma coisa sufocante, de ter metas. A ideia nossa é ampliar essa rede para o interior. Temos material educativo para distribuir. É só entrar em contato lá com a gente, prevenir.ansp.sp.gov.br. Se a pessoa quer fazer e não está tendo repercussão, não consegue falar com o que você ama, entre em contato com a gente. Então, se é contra metas nos programas de qualidade de vida, é isso? Como assim? Se é contra metas nos programas de qualidade de vida? Não, não. É que, às vezes, a pessoa fica tão sufocada com a meta e esquece o propósito da meta. Acho que tem que ter meta, tem que ter método. E a meta é você entrar em contato com a sua felicidade, fazer escolhas de bem-estar. Essa meta pode ser qualitativa, ela não precisa ser quantitativa. Exatamente. Acho que o grande desafio nosso é como medir isso, medir de uma maneira científica, vamos dizer assim, que a gente consiga provar. Acho que esse é o nosso maior desafio. Como mensurar e como provar a importância desse tipo de trabalho. Já tem muito método. Talvez a gente possa ter isso como próximos passos, é divulgar a metodologia, ter um banco de dados. E, no próprio banco de dados, você já puxa as estatísticas, vê onde que você falhou, porque isso, assim como o pessoal da nutrição avançou muito, como você mede calorias, como você compõe e tudo mais, nas ações que são comportamentais, na base, quer dizer, escolhas de bem-estar e atitudinais, a gente já tem recursos. Talvez falte incorporar isso de uma forma mais pública. Não sei se você quer falar, estou achando. Por isso que a importância, eu acho que a gente trabalhar em rede, é divulgar o método, como trabalhar, como fazer, é assim que a gente pode trocar com as pessoas. Acho que isso é importante. Porque, às vezes, acho que não ecoa, não é legítimo. Acho que isso que precisa ser compartilhado, que é, que tem método, que tem resultado, que você consegue medir o antes e o depois e que isso tem validade. E, para finalizar, vocês viram que vocês não me cobraram sobre a bola, não foi? Pediram, tocaram, deram nome e ninguém quis saber por que eu quis o nome de vocês completo. É o seguinte, num desses trabalhos que a gente faz, a Secretaria de Estado da Cultura nos agracia com alguns ingressos para que vocês conheçam alguns dos trabalhos. Os dois primeiros que passaram o nome para a Moniquinha ganharam o ingresso para a Sala São Paulo, sábado, agora, às 21h, e poderão levar um acompanhante. Eu espero que gostem. É a Fila Harmônica de Minas Gerais, está um show. Os dois outros ganharam o ingresso para o Teatro Sérgio Cardoso. Está com uma peça maravilhosa, que eu nunca lembro o nome, então, por favor, me perdoem. Mas vocês irão gostar, depois vão me mandar like por escrito. Os dois últimos, não estão tristes, Teatro São Pedro. Alguém já ouviu falar do Teatro São Pedro? É o melhor teatro quando a gente fala em ópera e em história desses nossos nobres artistas. Então, ganharam também duas pessoas ingressos para o Teatro São Pedro, tudo nesse sábado, ok? Essas pessoas irão buscar seus ingressos lá na bilheteria, no local. Caso não saibam onde fica, Mônica, você passou algum telefone para eles? Você pegou. Então, a Mônica vai ligar para vocês, passando endereço direitinho, como fazer, ok? Agora, Mônica, eu vou te pedir uma gentileza. Nós trabalhamos muito a gentileza. Fica ali no meio, feche seus olhos. Partner. Mônica, vote. Como no Qualidade, às vezes a gente muda de caminhos. Então, teremos uma outra estrutura. Um minutinho. Bom, pessoal, eu queria compartilhar com vocês aquilo que eu tenho feito. Então, a coordenação autorizou, a gente vai sortear três coisas. Inicialmente, dentro de quem fez as perguntas. Então, a gente vai sortear o livro, do primeiro nome, do primeiro pergunta. A gente vai ter dois cursos agora em novembro. Dia 27 é o Ferramentas. Cinco protocolos que a gente vai disponibilizar o dia todo. E, 28 e 29, a gente vai ter o outro curso da FIA, que é Conceitos e Métodos, que algumas pessoas que estão aqui já fizeram. Então, a gente vai sortear, sortear, são bolsas integrais, para vocês fazerem. Ok? Então, vamos sortear primeiro o livro? Quem não pôs o nome, tem a pergunta ali. Pede para o Milton. Sortear os outros. Bom, quem vai ganhar o livro? É a... Ah, quem perguntou dos agentes estressores? Olha só. A Clélia. É isso mesmo? Não, gente. A Clélia já levantou. Desculpa. Deli Grace. É isso? Mas qual é o seu nome, Deli? Graceli. Ah, Graceli. Graceli Grace. Grac... Grac... Vem cá. Então, você ganhou o livro, Qualidade do Trabalho. E a pergunta que ela quer saber é quais os instrumentos para lidar com agentes estressores. Então, depois eu posso fazer a dedicatória. Palmas para ela, gente. Então. Eu faço, faço assim. Gente, a questão dos agentes estressores, a gente tem desde as ações ligadas ao diagnóstico da ansiedade, a... Então, a primeira coisa é fazer um bom diagnóstico. E ele pode ter uma carga ligada à demanda biológica, sobrepeso, a pressões de consumo, o endividamento adoece, mata e faz matar os outros, né? Então, precisa fazer um diagnóstico. Quem vai fazer isso? Claro, se você tiver um... No Prevenir tem suporte psicossocial? Atendimento? Tipo, a pessoa pode ligar para... Olha, quero uma orientação sobre questões, problemas que eu estou vivendo. Não. É? Não. Alguma secretaria tem um SSO da vida? Não? Não? É? Alguma coisa... Ah, sim. O Fernando está dizendo que eu preciso encerrar. Então, a sugestão para lidar com agentes estressores é procurar um apoio especializado. Claro, você tem o básico, o que eles sugeriam, mas precisa de diagnóstico, porque, às vezes, a gente erra muito e atira para todo lado, tá? Agora, eu vou sortear os dois cursos, tá, gente? Ah, eles já sortearam. Um é aquela que fez a pergunta com resposta, que é... Ela precisa se identificar. No Estado de São Paulo, temos um decreto que aponta como atribuição de RH. Quem que é? Isso. Muito bem. E a outra, aqui é o curso do dia 27, e aqui é a Marli Carolina, que está do Departamento de Estradas de Rodagem. Só que ela está em Piracicaba. Será que é isso que eu li errado? Mas tudo bem. Seja bem-vindo. Bom, pessoal, estamos encerrando a conversa. Espero que vocês tenham gostado. E é uma conversa para muito tempo. E espero que vocês multipliquem essas demandas. Uma alegria rever a Lúcia e conhecer o Milton. Então, pessoal, vamos caminhando na qualidade de vida. Isso faz parte da gestão de pessoas, tá bom? Agradecemos aos convidados e voltamos às quatro e meia para o especial de encerramento. Obrigado pela presença de todos. Um abraço, um abraço. O que é isso?